Olá, amigos do Dica D! Como sempre, Renato, Maurício, Maurício, Renato! Como sempre! E assim, os equipamentos vão ficar realmente mais baratos. Mas provavelmente vai ficar mais caro pra você trabalhar. Antes de começar o vídeo, a gente quer agradecer quem comprou as camisetas, tá? Muito obrigado, atingimos a meta. Exatamente. Agora ela será produzida e encaminhada. Vai demorar aí o quê? Umas duas semanas, talvez, até um pouquinho mais, tá? Um pouquinho menos, quem sabe? Mas se tiver algum problema, fala com a gente, tá? E se preparem que a gente vai fazer mais estampa. A gente vai precisar da ajuda de vocês. A gente vai falar isso em outro vídeo. E também falar do Patreon, né? Sim. Se você ainda não é nosso patrão, tá? Entra aqui um pouquinho, ó. Dá uma olhadinha lá, tá? A gente também não tá brigando. É uma colaboração. O canal continua gratuito. Mas se quiser colaborar com um dólar, cinco dólares, você vai ter direito a algumas coisas aí. E um dólar não mata ninguém, né, Renato? Nem cinco. Como vocês provavelmente viram, o mês de agosto foi uma loucura para o Facebook que ficou borbulhando de publicações sobre duas leis de fotografia. Todo mundo que é fotógrafo aí, né? Tá tudo feliz, né? Ah, eu vou pagar imposto. Ah, porque tá tudo regulamentado agora. Então, assim, ó. Em primeiro lugar, tá? São leis, mas ainda não são leis. São propostas de lei. Proposta de lei é diferente de lei, tá? Não tá em vigor ainda. Ainda tem uma tramitação pra passar, tem coisa pra passar no Senado. Então, né, gente? Vamos com calma. Eu já tava querendo pagar mais barato o equipamento. Então, vocês pediram a nossa opinião. A gente vai dar a nossa opinião sobre essas duas leis que estão aí, tá? Rolando pelo mundo das internets. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho da regulamentação da profissão de fotógrafo. Tem partes boas e partes ruins dessa lei, né? Primeira coisa, você precisa provar que você é fotógrafo. A lei, ela prevê que você pode fazer um curso técnico ou superior. O superior não é só graduação, pode ser pós-graduação também, tá? Porque pós-graduação é um curso superior. Ou provar que você tem pelo menos dois anos trabalhando como fotógrafo. Como é que eu consigo provar isso? Ou com comprovantes de trabalho, né? Com contratos que eu fiz há dois anos atrás, né? Ou com minha carteirinha assinada lá no meu trabalho. Carteira de trabalho, sim. Que eu sou realmente fotógrafo, operador de câmera ou etc. Essa proposta de lei tem um lado bom, né? O lado bom disso é que é o primeiro passo pra que a gente possa... Se organizar como professor, né? Exatamente. Posso surgir um sindicato. Pode ter piso salarial. Exatamente. Então acabou aquele negócio de que... Ah, fulano faz um ensaio por 200 reais, o outro fulano faz por 2 mil. Tem ali um... Um piso e muitas vezes pode ter um teto. Exatamente. Assim como o frila. Não vai ser, ah, eu te pago 50. Vai pagar fora da legalidade. Você estará quebrando a lei. Então, ó, você aí que é frila, aí vem a primeira parte ruim, né? Você aí que é frila, tem sua camerinha lá, tá começando, tá procurando trabalho, não vai mais poder trabalhar. Dessa maneira. Você vai ter que emitir nota fiscal, vai ter que ser ou autônomo ou um micro, uma pessoa jurídica, né? Autônoma. Vai ter que dar nota fiscal, vai ter que ser tudo comprovado. Não é mais assim, ah, bico. Não vai ser mais bico. Exatamente. Isso, por um lado, é bom? Sim. Por outro lado, a gente sabe que a maior parte dos fotógrafos trabalham assim, né? Exatamente. É ruim tanto pra quem faz o frila quanto pra quem tem que pagar o frila. Porque além do frila aumentar o valor, né? Você vai ter um monte de tributos aí junto com o frila. Sim, vai ter que pagar sindicato, como vai ter que ser tudo CNPJ, você vai ter que pagar imposto sobre serviço, INSS, todas essas coisas. Às vezes até compensando você contratar um funcionário fixo, né? Do que ficar pagando o frila, porque geralmente o frila costuma ser mais caro proporcionalmente do que um mês de salário. Então, ó, isso aí é pra quem tá acostumado, eu sei que tem muita gente que trabalha só o frila, né? Ah, trabalho pra frila, pra X empresa, pra Y, pra Z. Vai ter que se acostumar. Provavelmente abrir uma empresa própria, pra prestar serviço. Prestar serviço pra outras empresas. Agora, pode ser que nada disso aconteça. Por que estamos falando isso? Bom, eu sou formado em Rádio TV, eu sou radialista, eu tenho o DRT, eu tenho o registro do Ministério do Trabalho. Com exceção de alguns concursos públicos, grande parte das empresas que vão contratar não exigem, sabe? Tem sindicato, mas ninguém paga, não atua, frila é pago da mesma maneira, não faz muita diferença. Então, pode ser que tenha esses lados bons e ruins aparecem, ou pode ser que não tenha lado nenhum, que não pude porcaria nenhuma. É, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Não dá pra saber, né? O que eles planejam com isso. Mas pode ter certeza que vai vir tributo pra você acertar, vai vir alguma regulamentação que você vai ter que pagar. Não ache que assim, nossa, agora é regulamentado, eu sou fotógrafo, eu sou profissão regulamentada. Não vai mudar nada. Com direitos tem deveres, concorda? Algumas coisas boas, por exemplo, talvez aumente o número de curso superior na área, já que é uma maneira de você ser regulamentado é fazendo curso superior. Talvez diminua os cursos furrecas que tem por aí, né? Sim, esses cursos, né? Meia boca, você se torna profissional em três semanas. É, faça aí cinco meses de fotografia, seja fotógrafo. A gente falou um pouquinho da lei sobre ser fotógrafo oficial, né? Ser fotógrafo bonito. Regulamentado. É, agora sou fotógrafo, isso e isso. Mas essa lei não é a lei que deu mais bafafá, né? O que deu, aí, o que rolou nas internets é que agora tem, existe uma lei que te exenta de pagar imposto sobre equipamento fotográfico se você for fotógrafo profissional. Oh, né? Eu acho que já é a terceira ou quarta vez que tem esse negócio. Nossa, agora a gente não vai pagar toda vez que passa por uma etapa da lei, as pessoas acham que ela foi aprovada. Eu acho que é a terceira, realmente, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu vejo na internet isso, tá? Ou seja, deve ter mais. Se eu não me engano, essa lei era originária, a proposta de 2011, cara. 2011. Então, ó, calma lá, tá? Ela não foi aprovada, ela não tá rolando ainda. Pode ser que seja aprovada, pode ser que ainda não seja, tá? Calma lá. O que aconteceu foi uma atualização, né, dela, né? Sim. Nas votações lá. Uma comissão aprovou e aí vai passar pra outra etapa. Até chegar no Senado, pra daí no Senado ter a aprovação das coisas. Mas pode ser que aprove. Aí, olha que legal, você não vai precisar pagar imposto, né? Isso quer dizer o quê? Que você não vai pagar a taxa de importação, né? Aquele 60% lá. Aqui, né? Que é pesado. PIS, essas coisas aí. PIS, IPI. Todo esse monte de imposto vai cair por terra. Ou seja, você só vai pagar o valor do equipamento realmente. Do equipamento convertido em reais, né? Então, você vai poder entrar lá na BIH, lá, ver o precinho lá em dólar, converter em reais, pagar o frete e vai vir direto pra sua casa. Muito legal. Mas três pontos são muito importantes. Primeira coisa, não tá claro como isso seria feito, tá? Porque esse é outro passo. Se vai ter um cadastro, se você vai poder importar diretamente, se você vai ter que ir numa importadora, se você vai comprar, como é mesmo, numa loja, mas eles vão tirar... Enfim, né? Se você vai ter que ter CNPJ pra poder comprar sempre o equipamento, se você... Ah, eu sou só profissional da área. É, teoricamente, pela que a lei fala, você não vai precisar ter CNPJ, mas você é o segundo problema, você vai ter que comprovar que você é um profissional da área. E o método de comprovar isso é um pouquinho mais elaborado do que o método usado na própria regulamentação da profissão. Exato. Você vai ter que ter assinado na carteira que você é um operador de câmera, que você é um fotógrafo... Ou que você é um autônomo com CNPJ, ou um autônomo com comprovação, mas é uma comprovação lá de INSS e tudo, enfim, é uma comprovação um pouco mais detalhada. Ou seja, contratinho de ensaio fotográfico não vai funcionar. A única diferença é que não exige pelo menos dois anos na área, assim como a outra lei exige. É, ou seja, se você entrou no trabalho, depois de três meses de experiência, você já pode comprar o seu equipamento. E vamos ao terceiro ponto. Existe um negócio que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é a matada. Esse é o ponto crucial. É o seguinte, tudo que é cortado de receita, porque vejam bem, como a gente paga o imposto de importação, isso entra como receita para o governo. Exato. Vai entrar lá o governo e falar, ó, tá entrando dinheirinho aqui porque fulano comportou coisa. Sim. Isso vai... É um corte na receita, concorda? O governo vai deixar de ganhar com esse imposto de importação. No nosso caso, ainda que equipamento é caro, é um rombo, tá? É um rombo, realmente. E existe a Lei de Responsabilidade Fiscal que diz o seguinte, todo corte, ele tem que ser muito bem exposto, o que vai representar dentro do orçamento da União e qual a compensação. Ou seja, quem está fazendo essa lei vai ter que mostrar para o governo... Que tem como tirar de outro lugar. Exatamente. Que não vai afetar as finanças da União. Por isso que a gente fez aquela brincadeirinha no começo do vídeo. Pode ser que pague mais barato no equipamento. Mas pode ser que fique caro para você trabalhar. Porque daí pode subir qualquer outra coisa. Pode subir alguma coisa na área da saúde, pode subir na educação. A escola do seu filho pode ser influenciada por isso. Sim. É lógico que vai ser uma coisa talvez um pouco imperceptível. Mas basicamente é o seguinte, toda a população vai pagar para você pagar mais barato no equipamento. No equipamento. Então, será que realmente vale a pena fazer isso? Eu particularmente acho que essa lei nunca vai ser aprovada até o final. Exatamente porque é complicado você aprovar esse tipo de corte na receita e só e pronto. Entendeu? Exatamente. E a gente não está falando de um corte de mil reais. A gente está falando de um rombo, realmente um rombo na receita lá. E ela vai falar, não. Se você compra equipamento de 10 mil reais, você vai deixar de pagar mais ou menos 8 mil reais de imposto. É. É bastante. É mais do que provavelmente você paga de imposto de renda. Veja bem, a gente não está a favor do governo. Não é isso. É, e também a gente não está nem a favor nem contra a lei. A gente está falando que calma, não é uma coisa tão simples. Ah, vai lá e corta porque ok. Eu ia ficar muito feliz se essa lei fosse aprovada e que ia conseguir comprar mais equipamento. Óbvio. Se bem que com esse dólar não adianta muito. Se o dólar não tiver 7 reais, a gente não sabe. Por fim, além de ter uma coisa legal, para evitar mercados paralelos, ela vai obrigar que o cara compre e não venda o equipamento por pelo menos 2 anos e vai ter um teto. Você vai poder gastar mais de 50 mil em equipamento. Exatamente. E 50 mil está bom, né? Eu acho que dá para fazer um kit muito bom de equipamento. Fora isso, a lei também diz que a gente só pode importar equipamento que não é fabricado no Brasil. Sim. Ou seja, se existir uma DSLR que é fabricada no Brasil... Tipo pela TechPix? É, sei lá. A TechPix inventou agora a DSLR que tem videogame dentro dela. Enfim, é uma DSLR. Está na categoria das DSLR. É similar importada. Exatamente. A gente não pode comprar a Nikon e Canon lá. Tem que comprar a daqui. Isso também pode ser um problemão. Pode ser que as empresas aproveitem... E faça, sei lá, faça uma câmera nacional e aí você vai ter que continuar pagando imposto pela importada. Ponto. E ainda pior, por causa dessa lei rolando, pode ser que o imposto aumente. Enfim, não dá para saber o que vai acontecer, tá? Podem acontecer muitas coisas boas, quanto também podem acontecer coisas muito ruins. Então, calma lá, gente. Sem comemoração antecipada, lógico, e se a gente quer uma profissão regulamentar, tem que ir lá e cobrar e acompanhar. Mas, gente, por favor, leiam a matéria inteira, tá? É, porque, assim, a gente foi lá e entrou no site da Câmara, no site do Senado, para ver qual que é o lance. Não entra no site, qualquer site de fotografia, que lógico que ele vai estar a favor da lei ser aprovada. Mas, será que vai funcionar desse jeito mesmo? Não dá para saber. Se você é um advogado e entende melhor de lei do que a gente, o que muita gente provavelmente entende melhor do que a lei, e se a gente tiver falado alguma coisa errada, por favor, nos corrija. Lógico. Essa foi a interpretação que a gente fez, né? Mais uma vez, também falando, tá? Que a gente aqui, assim, não é nem a favor e não é nem contra a lei. Se a lei rolar, vai ser muito legal. Eu simplesmente acho que a lei da regulamentação vai rolar, não vai mudar em nada, e eu acho que a lei do equipamento nem vai acontecer, não vai ser aprovada. Que também pode ser que role a lei, funcione, dê aí piso, né? Super certo, nossa. Nossa, que legal. Que legal, estamos torcendo para isso, né? Mas, assim, eu acho que a lei de isenção de impostos vai demorar um pouquinho para funcionar ainda, se funcionar. Bom, essa foi a nossa opinião, tá? Se você gostou da nossa opinião, se você gostou desse vídeo, você pode dar aquele like maroto. Se você não gostou, você pode dar um dislike também, não tem problema nenhum, tá? Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião, o que você acha da lei, né? A gente pode até deixar as leis ali, o link embaixo para você ler e comentar. Mas comenta, comenta com a gente o que vocês acham, vocês acham que tem que dar certo, vocês acham que não tem que dar certo, tá? Se inscreva no canal, compartilha. Tem Café com Render, tem Twitter, tem Facebook, podem conversar com a gente lá à vontade, né? A gente já falou do Pedro, a gente já falou da camiseta. Mais uma vez falando que isso aqui foi a ideia dos nossos inscritos, foi a ideia de um Patreon nosso, né? Sim, Pedro Otávio Torres, né? Se você quer dar ideias também, você pode ser um Patreon também, né? Entra lá no nosso Patreon e você vai ver como. É isso aí. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.